No vídeo de hoje vou falar para vocês sete benefícios de um bom arco. Um bom arco pode trazer diversos benefícios, vou citar somente sete, tá bom? Vou passar para vocês rapidinho os recados e a gente entra no tema indireto, sem interrupção. Os caros amigos que estão nos acompanhando podem nos enviar arcos de todo, perdão, podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste, arcos também, né, para inclinação, por que não? Basta entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Vou passar opções de valores, como fazer os envios, tudo certinho para vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, eu vou falar para vocês dos benefícios de arco, mostrando alguns dos nossos arcos antigos, bons, europeus, franceses, que a gente dispõe para venda, tá bom? Só entrar em contato também, caso vocês tenham interesse. Bom, vamos lá. Arco é muito importante, gente. 50% instrumento, 50% arco no relação a quesito físico. Em relação à importância técnica, é até maior o arco. Como assim? O arco, já contei para vocês, tem uma história, uma anedota, né, que se diz que estavam dois violinistas, na época do Paganini, numa taverna, como se fosse um bar, um pub, discutindo, né? E, não, não, a mão mais difícil é a digitação, não, não, a mão mais difícil é o arco, e eles discutiam. Aí entrou o Paganini, mestre, qual das duas mãos é a mais difícil? Para ter uma digitação perfeita, respondeu Paganini. Leva-se uma vida. Tá, o outro perguntou. E para ter uma técnica de arco perfeita? A eternidade. Ele respondeu. Então, acreditem, 80%, 85% da técnica está aqui, no arco. O nosso instrumento, na categoria dele, ele é considerado corda flexionada. Por que flexionada? Porque arco. Todos os instrumentos de corda flexionada são os instrumentos de arco. Então, você ter um bom arco é importante, tá? Você ter seu instrumento sonorizado, ajustado, perfeito, para um bom arco. Muitos músicos nos enviam um instrumento e, quando voltam, já encomendam esses arcos europeus antigos nossos, tá bom? Então, o primeiro benefício que você tem de um bom arco é ter certeza que os erros de articulação e problemas de arco não são seus, e sim do... Perdão, vamos lá, de novo. Ter um bom arco, o primeiro benefício é ter certeza de que os erros, que os problemas, são seus e não do arco na hora da articulação. Por quê? Quando você tem um arco ruim, não estou conseguindo fazer isso. Quando a gente fala de técnica de arco, não de digitação. E o mesmo vale para o ajuste, tá bom? Você fica na dúvida. Você fala assim, puxa, será que é o arco que é ruim, que está pulando demais, ou sou eu que não estou fazendo certo? Pode ser um ou pode ser os dois. Quando você arruma isso, quando você conserta, você tem certeza de que o problema é seu. E não é do arco. Quando você compra um bom arco. Por que isso é bom? Porque você estuda mais focado. Você só vai ter evolução se você focar no seu estudo. Um livro adianta só se você ler. Por quê? Prestem bem atenção. Que desde os irmãos mais antigos, quando a gente vai na igreja, irmãos, sigam na comunhão, comunhão, comunhão. O que é comunhão? É comum união. Se todos ali não estiverem pensando naquilo, na comunhão e tal, não adianta. Você está num culto que você só está ali dentro fisicamente, mas não está de alma, não está mentalmente pensando nisso, naquilo, naquilo. Não funciona. Então é a mesma coisa. Se você está trocando, poxa, mas a culpa é do arco, você não evolui. Então ter certeza de que o problema, agora que você trocou o arco, é técnico seu, não é do arco. Vale muito. Acreditem. Eu tenho milhares de horas de estudo, trabalhei muitos anos como músico profissional. Eu sei o que é um estudo bem feito. Gente, por muitos anos da minha vida, eu precisei entregar semanalmente muito conteúdo para os meus professores. E os irmãozinhos que ficam tentando profissionalizar a nossa orquestra na CCB, não sabem o que estão falando. Não tem ideia do que estão falando. Eu levava para um professor escala impecável, uma escala de 4, 5 oitavas de tonalidades complexas. Levava estudos do FEAR, quem toca cello sabe o que é isso. Eu levava os últimos estudos dos 103 estudos, volume 3, 4 do Dotsauer, extremamente complexos. Tudo isso em uma aula, tudo isso de uma semana para outra. Eu levava algum estudo do Duport e do Popper, uma peça barroca, que era um movimento, um trecho de uma suíte, e uma peça romântica. E depois um capricho de Piatti. Então quase que não dava tempo de mostrar tudo na aula. Isso era... Aí na outra aula a gente tinha que preparar mais outras peças. Era um nível assim absurdo. Era um nível absurdo. Claro que algumas a gente repetia, a suíte ainda não ficou bom, vai fazer novamente. O concerto romântico eram outros trechos do mesmo concerto. O que é um concerto romântico? Um de Wojciech, um Brahms, duplo de Brahms, um de Wojciech, né? Gente, eu sabia o que era levar muita carga de uma semana para outra. Então quando você tem um arco bom, um instrumento bem ajustado, bem sonorizado, e foca aonde? No estudo? Tudo muda. Tá bom? Então, primeiro benefício, ter certeza que há articulas que o problema técnico é seu, não do instrumento. Segundo grande benefício, resposta aos seus comandos. Imagina que você está dirigindo um carro que você freia e ele não freia. Quando você tem um arco bom, ele te obedece. Ele responde aos seus comandos. Isso vai fazer muita diferença no seu estudo. Porque você está respondendo, ele não vai. Não adianta. Você não vai conseguir estudar. O material está te segurando. Tem uma filosofia tola aí. Ah, não. Primeiro eu vou aprender muito bem, depois eu compro bons materiais. Você não vai aprender bem. Não vai. Estou falando. Eu sei o que estou dizendo. Então você tem que ter bons materiais. Claro que a gente tem que fazer o que puder com os nossos materiais. Mas você tendo condições não vai deixar de sonorizar seu instrumento para um bom cavalo de uma boa alma ter um bom arco. Tá bom? Terceiro benefício. Som limpo e puro. Quando você tem um bom arco, você tem aquele som limpo. Gente, isso é estimulante. Porque mesmo o irmão que vai tocar só na congregação, que isso não é só, isso já é muito, uma força de expressão, você não dedicar pelo menos uma hora do seu estudo. Ah, posso dedicar menos? Meia hora? Pode, mas o irmão vai levar um pouco mais para tocar na reunião. Você não se dedicar, não ficar ali com o seu instrumento, malhar ele, você não vai conseguir tocar na reunião. Você não vai conseguir tocar no ensaio, no culto à noite e se oficializar. Então você passa horas com ele na mão. Se você tem um arco bom, um instrumento bem ajustado, você tem um som limpo. Isso te estimula a tocar, te estimula a estudar. Porque, poxa, pegar aquele violino que você toca, aquele mi... É muito ruim, é muito feio. Tá bom? Quarta questão. Veja bom, isso aqui é muito importante. Muito esforço, menos esforço ao tocar. Você tem um arco bom, um instrumento bem ajustado, você cava som com mais facilidade. Quando você cava som com mais facilidade, você tem mais... Você consegue pôr menos força. Isso tudo te economiza força. E a questão cinco é análoga a essa quarta, junta. Economia de tempo nos estudos. Você vai economizar tempo. Vamos imaginar como exercício de raciocínio que eu quero ir daqui até Gramado. Cidade de Gramado. Existem várias maneiras de eu ir. Eu posso ir a pé. É possível? É. É impraticável, quase, mas é possível. Você ir. Não é impossível você ir a pé. Poxa, eu nem sei quanto tempo demoraria. Sei lá, quantos dias demoraria. Você pode ir de bicicleta? Pode. É um pouco mais eficiente do que a pé. Você pode ir de carro? É mais eficiente ainda. Você pode ir de avião? É mais eficiente ainda. Tem gente que está indo a pé para lá. Nos estudos. Fazendo uma analogia. Violino sem ajuste. Arco ruim. Agora tem gente que está indo de avião. Você vai mais seguro. Você vai mais rápido. Então, economia de tempo nos estudos. Ter um arco bom. Você pegar, nossa, que material bom. E tocar. Você vai ganhar tudo isso. Acredite. Tá bom? Sexta questão. Trabalho artístico lindo. Gente, quando você pega um bom arco, igual esses que a gente dispõe aqui no ateliê, e o mesmo vale para um cavalete bem ajustado, uma pestana alta. Você olha uma pestana boa, que esteja na altura certa. Uma guarnição bonita, fio em prata, aquele trilho do talão, um ébano bom. Você olha um arco bom e fala, caramba, que bacana. É estimulante. Você olha e você fala assim, caramba, que bacana. Você ter um material bom te estimula. Entenderam? O que eu estou querendo dizer? A estudar. Você acha bacana. É igual um carro. Deus preparou, eu vou comprar um carrinho bom. Está com ele limpinho. Cuida. É gostoso de andar. Agora, carro sem cuidado. Não estou dizendo carro simples. Sem cuidado. Todo esculhambado. Bateu e não arrumou. Vai ficando ruim. Vai ficando... Vai poluindo somente. Inclusive, gente. Você precisa cuidar de tudo que é seu. Por quê? Se você não cuida, a sua mente vai entendendo que as coisas não têm importância. E vai fazendo isso. É a teoria das janelas quebradas. Eu não vou ter tempo de explicar aqui sobre ela, mas depois vocês leiam sobre a teoria das janelas quebradas. É verdade. Então, quando você tem bons itens, ajuda. E o sétimo que é mais importante. Economia. Quando você compra um arco bom, você economiza. Quando você compra aqueles arquinhos simples, de 200, 300, 400 reais, estão muito aquém desses nossos, você gasta mais dinheiro. Neste, que custa bem mais monetariamente, você economiza. Eu vou explicar por quê. Esse arco que está na minha mão, que é uma réplica do François Lott. Um arco francês que eu trouxe da França. Esse arco aqui tem 70, 80 anos de construção. Já entenderam, né? Olha a economia que a pessoa faz. Por quê? Se ele tem essa idade, com certeza ele vai durar mais essa idade. Você vai passar por seus filhos, você vai trocar até os seus últimos dias. Detalhe. Você pode trocar a crina dele. Crina, instalação. E você fez um investimento. E dali pra frente, você só troca a crina. Então, você investe num momento maior, mas ele vai durar mais. Isso tudo vai fazer total diferença, tá bom? Bom, benefícios de bom arco. Espero que tenham gostado. Tendo dúvidas, estamos à disposição. Trabalho de sonorização, inclinação, faço em todos os instrumentos, desde os mais simples até os mais avançados. E arcos na questão de venda, eu só tenho os mais avançados. Dúvidas sobre nossos materiais? Entre em contato pelo WhatsApp. Até!